Número estranho? Deixa eu atender. Alô, restaurante Lácter Pulga. Sua digestão é nossa alegria? Com quem fala? Oi, meu filho, eu mesmo. Isso, isso, é das coisas de comer, né? Não, não entendo a linguagem, sou China. Traduz em tradutor de Brasil, não entendo. Não, meu filho, coisa de comer. Comida, comida, arroz, coisas coreanas, tu tem? Coreana? Não, restaurante chinês, posso falar com o primo meu e encomenda. Pode ser, pode ser então, nós queremos tudo. O que você quer? Eu quero uma salsicha. Vina? Ele quer vina? Ok, tu quer vina? Vina? Tchau, beijo. Primo Juan, venha cá. Não entendo esse linguajar dele. Tudo brasileiro é tudo burro. O que você quer? Cachorro assado. Que? Cachorro. Cachorro? Cachorro. Não, lá ele tem cachorro, mas eu não quero cachorro. Então, pegue cacetinho. Ok, cacetinho? Me vê pão, pão, você tem pão? Eu quero comidas coreanas, asiáticas, tudo. Ah, cachorro? Opa, perdão, pensei que tinha ouvido cachorro. Não, cachorro eu temo muito pra engorda. Pão? Pão eu conheço. Temos pão, temos biscoito da sorte, temos mandio, temos tudo. Não, pode mandar tu pra cá, manda aqui pra Rosca e aqui nós se vira. Mandioca também. Pedi. Ele falou? Mandioca? Mandioca. Ai, pedi, esse chinês é tudo louco, manda tudo, manda tudo. Tomate. Beleza, vou mandar, mas eu acho que a iFood não entrega aí. Vai ter que ser pelos colheios, pode ser que estrague. Não galanto nada. Dona Ming passou por aqui e fez essa maior... Tá meio picada, tá meio raso, né? A minha é grande, a minha é grande. A minha é gigante já. É, eu achei que ia ser mais coisa. A Dona Ming... Muito imposto, né? Transporte internacional. Será que isso aqui que ela entendeu que é o pão? Eu não sei. Isso na China sustenta a família. A sua família ficou na alfândega e ficou tudo na alfândega. Tem que comentar na alfândega. Por quê? Pelo amor de Deus. Eu só sei que eu comprei comidas asiáticas pra gente poder experimentar. Porque assim... Spoiler. Logo, logo, a viagem internacional... Não sei se você possa comentar muito por aqui, mas... Spoilerzão. A gente vai pra China. Não posso falar muito. Vocês não ouviram isso de mim. Agora, se o boto vai, eu não sei. Mano, eu vou, né? Tô querendo. Tem dinheiro? Tô com a grana. É isso que eu gosto assim. Tô com a forma. Agora, imagina nós tudo que come só arroz, feijão, ovo e carne passando fome lá na China. Ó, tem feijão em pó pra China. É verdade. É, meu amigo, eu sei que a gente vai passar só fogo. Ó, eu vou dizer, se eu for pra China... Me desculpa, galera. Lá é cultura. Eu quero experimentar o cachorro. Você não vai comer o cachorro. Cachorro? Gente, né? Não, tadinho o cachorro. Ai, como é gringo. Vai, vai, ó. Vamos lá, que eu vou mostrar pra vocês. Aqui é as coisas mais normais, tá? É as coisas mais tranquilinhas. Vamos começar por esse aqui, ó. Que eu acredito ser um cup noodle. Assim, Dani, por que asiático? Por que não coreano, japonês e China? Porque eu não sei que letra é essa. Vocês vão me falar se isso aqui é chinês, japonês ou coreano? Coreano. Pela caligrafia... É mandarim, rapaz. Sabe o que tá escrito aqui? Para isso. E hoje? Vai no microondas. Eu acho que esse aqui é de esquentar a água. Então, vamos abrir. Vocês sabem que eu sempre tô com essa saga de experimentar comidas diferentes. Ainda mais aqui nós do interior de Londrina. Nós não vemos isso aqui em cada canto. Parece aqueles copos de café americano dos filmes, né? Mas esse aqui, ele corta. Vocês estão vendo aqui dentro, ó? Ele... Ó, o A da foto. Ó, sabe de onde que é esse aqui? Hã? Pode falar? Tailândia. Então eu tô sendo enganada pela Dona Ming. Ó, aqui fala ali, Tailândia. É a Dona Ming. Ó, Tailândia. Tá, vamos lá. Mas é, não deixa de ser asiático. Peraí, ó. Vamos abrir esse aqui. Olha o que vem dentro. Ah, ué. Só isso? Só isso? Só isso? Ah, vai dizer que sim. É que essa versão... Essa versão chinesa chama copy canudos. Ah, só copy? E o canudo? É, copy canudos. Mano, vamos abrir esse aqui? Porque assim, como eu não falo coreano, chinês, japonês, eu não sei como utilizar isso aqui. É o modo de abertura. Acho que é igual. Eu acho que... Uou! Parabéns. Que palavras fáceis. É doce. Eu achei que era salgado. É aquele esposinho de suco. Pablo Escobar passou por aqui. Ó. Olha só o cheiro, já. Parece... Tem coisa de milho. Como que é o nome? Aquele milho doce. Canjica? Não sei. Acho que na China tem canjica, filho. Acho que isso é perninha de grilo. Isso daí é quesuque. Suco de abacaxi, parece. Mano. Quesuque. Não sei... Não sei explicar. Não sei explicar. Vamos... Ih, gente. O que que eu faço com tudo isso aqui, meu amigo? Será que eu jogo... Mistura aí. Será que é para misturar os três? Ah, antes de dar uma salada de fruta, velho. Olha, tem que ensinar. Ah, a Dona Ming me ensinou tudinho. Então é água gelada, então. Isso. Ah, vamos ver. Peraí, Gino. Aí vem a manguinha, bicho. Quer ver quando eu abrir esse potinho aí, ó. Escudir a sutiã. Escação. Meu Deus. Produção. Então, produção, vai lá. E tem mais esse aqui. Juro, se for para ver... Ó, aqui tá escrito milk. Milk, né? É um milkshake. Tem uma vaquinha ali, né? Será que é milkshake? Pode ser. Ó, é um pudim. Milkshake de milho. Não, esse aqui é uma rodela de abacaxi, eu acho. Esse daí é manga, bicho. Calma, tipo assim, ó. É pêssego. E vaca. Gente! Não, pera. Isso aqui tá muito confuso. Mostra aí, mostra aí. Tipo uma gelatinazinha, né? Que? Leite condensado. Condensado. Deixa eu ver, peraí. Condensado. Condensado. Para de falar difícil. Isso aí, mano. É uma gemada. Vou tacar tudo. É um açaí deles. Cadê? Leite condensado real. Taca tudo e vamos ver quem vai dar isso aqui. Esse leite condensado tá vencido, hein? Mano, não entendi, ó. É um açaí deles. É um açaí deles de milho. Meu Deus. Será que agora tem que adicionar a água gelada e mexer? Porque vem um canudo. E ele aumenta. É uma luneta. Enxergar o tamanho. Ó. Não, Dani. Vamos conversar. Segundo o que eu entendo de culinária, tudo isso de pó não vai dar pra isso aí, não? Tem alguma coisinha errada? Vai dar não, rapaz. É comida de calopsita. E agora? Põe água ou não põe água? Agua gelada. Agua gelada. A gente botar a água gelada. Aqui, o modo de preparar, ó. Meu Deus. Aqui, ó. É água quente. É água quente, cara. É água quente? Ó, tá saindo vapor ali, ó. Gente. Pega ela no fogão. Se alcança? Tem lá. Eu deixei fervendo. É, vai lá. Isso, corre. Vamos, vamos. Mas água com... Ah, é pra ficar assim. Entendeu? Ah, entendeu. Vamos detectar qual idioma que é esse trem aí. Por favor, cara. Cara, eu achava que era milho verde esse aqui. Eu também. Mas é o pudim encerraçado. Chega na macarrão com milho verde. Você também. É, não cai em cima dessa água. Despeje... Aqui, ó. Ah, mentira. Despeje o pacote de chá de leite em pó, o pacote pudim de manga e o pacote de leite condensado na xícara. Tinha toda uma ordem. Adicione 150 ml de água quente. Acima de 80 graus. 150. 85 graus Celsius. Colocando aqui a água. Isso. Eu acho. Deixe até dissolver completamente. E sirva com uma xícara de chá de leite quente. Eu... Perfumado. 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 Não, falei que isso aqui é bom. Que você vai tomar umas 4 horas da tarde. Ah. Adicione 70 gramas de cubos de gelo para fazer uma xícara de chá refrescante com leite gelado. O que é isso? Quer um chá? Coloca... Eu acho que isso aqui é leite. Precisa acrescentar leite ou não? Bro, eu não sei. Já me perdi tudo. Gente, ó. Tá aqui. Mas a gente já vai experimentar ele. Vamos esperar esfriar. Mas, ó. Olha esse aqui. Vê se a cena tá bonita. Não, tá parecendo as calzinhas. Então tá. Vamos deixar esfriar isso aqui. Toma a produção. Isso, isso. Não, o cheiro tá bom. O cheiro tá gostoso, cara. Tá. Vamos experimentar o outro. Olha que legal. Vem até com o potinho aqui, ó. Todo... Personalizado, né? É. Mas enquanto isso, vamos experimentar esse, então? Mano. Ah, esse tem que ficar mais gostosinho. Esse é um suquinho, né? Também... Por favor, pá, aqui. Produção. Posso traduzir? Por favor. Veio o potinho. Vem aqui. Droga, vamos ver aqui, ó. Chinês. Vamos lá, tradutor. Rapaz! E orgulho sabor metilho. E orgulho? Eu falei que é metilho. Ou metilho? Vamos ver. Eu falei que é metilho. Tem que sacudir, eu acho. Você nem sabe que é metilho ou cabra? Meu Deus, pela cara. Não, não é ruim, não. Não é nem bom. Quer? Tô, não. Eu quero mostrar a cor disso aqui. Jash. 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 Eu tô vendo aí, safadão. Quer morrer? Eu tava pegando só pra ver onde quer. Hum, não é ruim, mas vicia você ficar tomando. Ah, é bem doce. É tipo um Yakut. É tipo um Yakut. Não sou... Eu acho... Eeeeeee! Soião? Não é eu, não. É um anão desgraçado. Tá olhando pra ti. Ó, quem vai experimentar comigo? Eu vou experimentar. Tem aqui, vai lá. Nossa. Ó, o Luma já foi. E aí, o que você achou? Dá um gole de quim, deixa eu ver. É gostoso. É normal, é tipo... E aí, Lama? E aí, Lama? Parece um Lactobicílios. Aquele... Sem gosto. Isso, Yakut. Mas não gostou? E aí, Lama? Parece água com cola branca, aquele tenasso. Parece leite de soja estragado. Mano... Não é com de uva. Nota... Meio... Seis. Nada, tipo, nossa, vou tomar isso aqui. Paraldinário. É. Chegou mais um cowboy aí. Tá. Tudo bom, tchê? Mano, vamos experimentar outro... Mor safado. Vamos experimentar isso aqui. Isso aqui tem cara de ser muito bom. O que é isso? Chocolate. Mano, são comidas aliáticas. É. Esse aqui, gente, não tem como negar, porque eu já comi nos Estados Unidos. E é gostoso. Olha isso aqui. Não, por favor. Faz aqueles biscoitinhos da sorte. Não. Nossa, horrível. Deixa eu experimentar um, Dan. Não, Dan, você não quer. Não. Melhor você nem comer. Deixa eu ver. Não, melhor você não comer, mano. Não, não come não, mano. Não. Não. Tô nada. Salvar, Dani. Pera aí, vamos salvar, Dani. Vamos. Toma nada. Meu chapéu. Hum, não é muito bom. Ué, é ruim mesmo, cara. É ruim, é ruim isso aqui. Eu quero uma coisa. Pega isso daqui, Léo. Dá isso daqui pro Léo. Não, não quero isso aí não. Calma, não vai nem experimentar. Ó, experimenta aí, Léo. Ô, se liga. Olha como isso aqui é enganoso. Não é com... Não é com esses bagulhinhos brancos. Bagulhinho branco é da embalagem. Eu volto a embalagem pra vocês verem. Não. Mentira. Ó. Fica uma égua. Olha a embalagem. Deixa um pouquinho chinês. Chinês. Tem nada. Dez, deixa que é nada. Eu tenho um parado. É bom. Nossa, não estou vendo. Vamos provar isso aqui. O melhorzinho até agora é o quadro. Bebam. Vale. Esse é abacaxi desintratado. Nossa, gostei desse. Eu não gostei desse. Não, esse aqui é bom. Porque ele tem um gosto queimado. Parece pipoca queimado. Pipoca queimada. Falou tudo. Bolo de neve. 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 Eu não gostei, viu? Bolo queimado de neve. Tá. Vamos então experimentar isso aqui. Que a embalagem é bonitinha. Mas... Ah. Ah. Deixa eu ver. Nossa. Um Cheetos. Parece um Chips. Bom. Ele é doce dentro. Gostei. 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 Gostei uma. Do mais vagabundo com doce dentro. Parece que foi... O Chips foi temperado com o pozinho do miojo, né? Isso. Bem vagabundinho. Nossa, gente. Não... Assim... Não compraria também... Como se... Hã? Não compraria, mas já comprou, né? Não, assim... Vai experimentar. Vamos, vai cortar o dito. Aqui, profissão, ó. Bruta. Esse aqui é sabor o quê? Queijo esse daí. O outro eu já não fiz. Ah, é. Vamos ver. Salsicha desidratada. Deixa eu ver se é bom. Nossa. Esse é bom. Hum. Você nem alcança, não. Mas é gostoso. Tira o doce, Léo. Dá pouco, pessoal aí. Dá pouco. Não, pessoal aí. Tira o doce. É só esperando. É doce. Coloca a língua melhor. Eu achei mais ou menos, tipo assim... Ele é muito doce. Não é bom? Não. Vou pegar. É assim. Tá bom? Beleza. Vai voltar aqui. Aqui é a mesa da tradução. Vamos comer esse aqui. Ah, o outro, gente. Vou falar bem a verdade. Não brilhou os olhinhos. Não é algo... Ele é do... É esquisito, porque ele é um chips. Vocês tem que achar. É um chips com um buraco dentro com leite condensado. Eu acho que foge da nossa cultura, na verdade, né? A gente não tá acostumado. É bem diferente. A pegar os chips, molhar no leite condensado e comer. Nada a ver. Mano, mas sabe o que que é? A mesma coisa. Fala tudo. Imagina, você desde criancinha, os caras te dando isso pra comer, você vai achar maravilhoso. É. Temos esse aqui, ó. Que é a mesma coisa, só que ó, como ele é por dentro, ó. É de barro. É de banana. É de paçoca. Pô, louco. Você não gosta de paçoca? Paçoca? Ele só faz de paçoca na Tailândia? Eu não queria provar, então. Tá sendo provado. Não tem jeito é nada. Hum. Hum. É esquisito. É um chips com paçoca. Já comeu um chips com paçoca? Gente, não. Não tem como. Nem aqui, nem na China, pô. Realmente. Olha, experimento. Quem mais esse, seu louco? Bonata. A textura é esquisita na boca. Quem que foi? Não gosto mais não. Mais um polvilho. Aquelas coisas de polvilho. É. É tudo meio misturadão. Mas quando eu não gostar, o bagulho tem que tá ruim mesmo, cara. Será que esse aqui já expirou? Vamos ver. O anão não rejeita nada. Não tem que adicionar a leite pra você ver pra dar uma receita? Você já passa fome. Nossa. Eu acho que não. Dá pra mais colocar um pouquinho de água gelada aí, né? Aí tá tudo gelado. Tá quente? Vamos ver, peraí. Ui, tá quente. Dá logo um golão. Só perda de gelo. O próximo, ó, é esse aqui que eu não faço ideia. Sebo de cabelo. Ah, não. E chocolate. Ah, é um chocolatinho, ó. É com as barras de... Tabuleiro do planeta. Viu ver? Quer ver também? Hum, não. Hum. Não é ruim. Nossa, é. Não é ruim. Só que também não é tudo isso. Também não é bom. Não tem gosto de nada. É. Ouro branco. Não achei tudo isso. Tudo isso. Tá. Temos aqui. Vamos lá. Isso, isso. Isso pra experimentar. Nossa, tia. É que rende. Meu, tá parecendo aquela mãe que faz o negócio render. Nossa, isso aí tá com a cara feia, mano. Parece água assim. Nossa, o que cheiro é ruim que tá aqui? É a mesma coisa que isso aqui, ó. Mertilhos? Mesma coisa. É um pudim. Deve ser doce pra caramba. Isso aí. É ruim? Tá ruim? Tá ruim, tá bom. Não é ruim. Não. Isso aqui é esquisito. Vai lá. Por favor, Dona Ming. Brasileiro. Caralho, velho. Vai tomar sua cu, porque não. Nossa. Comprei porque quis. Não tem galã. Que horrível, velho. Mano, não achei tão horrível assim. Vamos abrir esse do bimimimim feliz? Não. Achei que é esse aqui. Vai no bolão, já. Você gostaria de leite isso aí? Porque assim, ó. Nossa, ele tomou de golão. Não, não é ruim. Não é bom. É que assim, ó. É leite, eu quero saber. Porque é o seguinte. Eu leite puro, eu não gosto. Mas com Nescai eu gosto. É igualzinho. Pode comer igualzinho. Vai lá. Igual de um leitinho, então. É ruim, né, boto? Ó, ó. Ai, nossa. Meu Deus. O circo tá solto, gente. Me desculpa. Quando a gente tá baixada, tá de pé. Vamos experimentar isso aqui, que é uma gelatina sabor tropicais. Vamos mostrar pra vocês. Chines. Ah, que fojo. Isso aqui é gelatina. Não. Te vejo amanhã. Caraca, Léo. Esse aqui é... Vai ajustar o nome, o restaurante da China, hein. Ah, não, viado. Que porra isso aqui. Parece... E o cheiro não é bom não, hein, viado. Maravilhoso. Aprovado. Dá um gole aí, Natal. Com buquinha mesmo. Não é bom nem o cheiro, viado. Mano, vai lá, Léo. Ave Maria. Vão, não, ia. Do jeito. Dá pra ver que o chapão é dele, hein. Pra você ver. Boa nada. Vou pegar aqui. Vai, vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Vai lá, fica a falta. Vai lá, fica a falta. Fui omo se vai aí dentro. Vai lá, tá no suspirão. Levanta, levanta. Esse aqui não passou no teste, mas vamos que tamo na reta final pra experimentar. Boto, quer tomar um pouquinho? A regra é clara, pegou na mão tem que experimentar. Não é ruim, não é ruim. É, deixa eu ver então. Você gostou? É doce. Ele tem gosto de uma fruta, Dani. Eu não to lembrando a fruta que ele tem. Ele tem gosto de uma fruta. É maçã velha, não parece uma maçã velha? Triste, né? Uma ameixa velha. Eu tava imaginando o iorgute. Olha lá. Olha, ele não tem gosto de nona. O lomba tá se acabando nos produtos. Que que tá acontecendo? Que diabo é isso? Melão? Vê se não tem gosto de nona. Melão velho. Olha essa darana aqui, James. Nervoso. É da China, ó. Um de próximo, vai. Isso aqui parece que é... Chic tac de feijão. É diferente, só. Parece um cocô de capivara. Parece mesmo de cabrito, coelho. Eu acho que esse aqui é o chocolate. Como que me decepcionou tão... Tem um negócio que eu tenho dó agora das crianças de chineses. Porque não sabe que coisa boa que é docebão. Esse aqui é o chiclé, Dani. É o chiclé. É o chiclé de coca. Chiclé? Chiclé de coca, viado. Vai de coca. Primeira vez. Esse é bom. Agora você gostou. Ela ia zoar. Você gostou agora. Não gostei porque eu não gosto de bala de coca. Eu gostei. É o chiclé de coca, viado. Tô louca, nervoso. Bala de coca? Até então, melhor. Cadê o bagulho? Eu vou encomendar pra trazer e eu comecei a vender. Gostoso. Dá mais um. Isso é massa. Dá pro lombo ali com a mão na sua mão. Esse daí... Ih, ali, gostoso. É nove de dez. Nove de dez. Adentro, botei um copo d'água. Nossa, ô Renato. Vamos pro pinho-sol? Pinho-sol. Pinho-sol. Isso aqui é um refresco artificial à base de chá. Tá no artificial de novo? Artificial. É feio de mato, né? Feio de mato. É pinho-sol. Esse eu quero provar. Aí, ó. Isso aí tem que fritar uma cebola, fritar uma batata. Isso daí dá uma pedra no rim, meu chá. Nossa. Dá lata. Vasco no boto, não é em mim, por favor. Ó. Arrumpi, nossa. Arrumpiou mesmo. Deixa eu ver. O cheiro tem de Ubi's. Não é ruim. Mas tá quente. É horrível? Porra! Não é ruim. Pior que... É péssimo! Deixa eu provar. Eu não compraria um suco desse nunca na minha vida. Aí, lomba. Boa, lomba. Tá louco. Aí, ó. Lombard foi muito mais esperto. É disso que eu tô falando, Brasil. Aqui é gelo? É. Eu vou experimentar o do lomba. Vamos ver. Eu também. É, lomba. Se você vai colocar na cabeça que tá... Que é um Guaraná? Não. É pra... Não, esse aí. Eu gostei. Cara, que gosto de... Água. Que bom! Mano, mano. Bringando pra baixo. Meu Deus, ou não? Mano. É pra quem gosta. Tipo, o Renan ia gostar disso. Porque... E ele tá ali, ó. Amor. Água saborizada, Dani. Lá no YouTube, tu aparece. O Renan, quando viaja, experimenta todas essas coisas e ele gosta. Eu fico indivinado. Vem aqui, amor. Parece maravilha. Não tinha nada, ó. Xixi de Xuxa? Experimenta. Eu acho que você vai gostar. Não, mas dá uma geladinha. Ó. Vem aqui, geladinho. Mora merece. Água saborizada. Água saborizada de... Não tem uma pessoa que mais... Água suja. É mais gostoso. É de uva. Ele adora essas coisas. Eu fico abismada. Parece um chá gelado de uva. Nossa, eu gosto muito. Nossa, eu gosto muito. Eu sou na Índia. Que que é isso? É também. É de lá. É do mesmo lugar. É do mesmo buraco. É família? Confia. É... Um pudim? O Renan nasceu com o estômago dos gororobas na rada, velho. Hum, da hora, hein? Mentira, bicho. Olha, dá aquele último lá pra ele experimentar, então, lá. Como que o... Mas é um cheiro de... É um gosto de chá com leite. É tipo... Barriga de mendigo, que você fala. De avestruz? É, ele tem estômago de mendigo. Come tudo que é coisa e não passa mal. Esse não é da China. Então, aqui veio junto. Esse é um alfajor gelatina. Mas esse aqui deve ser, ó... Esse é gostoso. Bem normal, ó. O salmão dentro, tá? Que isso? Não, peraí, não. Olha aqui. Alfajor. O sabor borracha. Olha só. Acho que tem uns pedaços. Gostei dão. Aqui tem pedaços. Esse é gostoso. O alfajor, ela dá pra ver. O alfajor, né? O alfajor também tem... Agora eu entendi uma coisa. Por isso que aquelas propagandas, quando passa... Os moleques chineses, eles estão tudo assim, mano. Caramba. É tudo mal. Eles não comem nada, viado. Alfajor da Pneu Store. Acho que é bom, de boagem. Vamos nesse? Tem um alfajor gelatina? Esse é bom. Ah, esse é óbvio que gostou. Esse é óbvio que gostou. O alfajor de borracha também, sim. Ah, esse aqui é tipo maria mole. É, pô. É tipo maria mole. É. Alfajor de maria mole. Mano, pode ser, ó. Temos isso aqui, que diz que é bebida sabor pera. Não tem garantia daqui. É, mas não precisa ser guaraná. Tá por estar mandando mensagem pra mim da dona Ming? É, dona Ming, safada. Você que trouxe, gás? Pera de neve com açúcar de rocha. Apega! Mas olha o que diz que é legal. Até o símbolo vem aqui. Pera em rocha. Ah, um gás. Pera em neve com açúcar de pedra. Que rocha. Hummm. Olha o gelinho. Olha o gelinho. Não, uma coisa que eu quero saber. Tem gás ou não? Tem gás. Ah, então é gostoso, geralmente. É mais claro que o que vem na garrafa. Nossa, que tipo de chasse é esse. Os caras aí como miso no corante lá, né? É. O corante parte é... Bebida, eu vou falar bem real. Eu sou ruim pra bebida, viu? Esse é bom aí, né? Chiclete de coca. Nossa, cheiroso. Chiclete de coca. Não tem mais aqui, né? Acabou bom. Que isso? Esse aqui, ó, da Dani, ó. Não, isso aqui não é suco. Isso é água saborizada. Ó. Água saborizada. Da Pepsi. É, da Pepsi. É refrigerante, eu acho. Água saborizada. Tem gosto de uma coisa muito conhecida. Mas não tô lembrado, velho. Tem um paladar com coisa boa. Não tem gosto de um... É um bolo, sei lá, alguma coisinha. Isotônico? Calda de pêssego. Vamos experimentar? Vamos trocar tipo isso. É, sabe aquela lata de calda de pêssego? Isso, é? Pêssego que conserva. Isso. Enquanto isso, eu vou abrindo esse aqui, que é um docinho. Tudo chinês? Onde você comprou? Internet. Isso aqui é uma água suja do caceta já. Tem nada de refri, nem suco isso aí, mano. Ó, esse aqui... Vai ser gostoso. Parece muito gostosinho. Ioiô. Nossa, eu vou me retirar, viu? Porque a minha barriga já tá... Não. É? Que isso? Milho? Ó. Milusitos. Feijão. Lembra do Milusitos, tá ligado? Milusitos, velho. Tá com cara boa. Sem remédio. É chique. Nossa, esse é esse costume. É salgadinho com chocolate. Eles comem doce com salgado. Hummm. Comem doce. Comem até cachorro não vai comer doce com salgado. Quem foi? Pô, achei que você era mais forte. Tem que pagar a endoscopia pra nós. Tem que pagar a endoscopia pra você, ô, Boto. Hã? Pode contratar a Manco pra fazer a tubulação. Vai, vai. Mas sai fora. James que caga no chão. Ó, o tração dele tem que ser de cavalo. Enquanto ele vai experimentando também, eu acho que esse aqui é igual, mano. Esse aqui é bom. Esse aqui é gostosinho. É pro último item, esse aqui? É o último? Tem esse aqui também, ó. Esse aqui é gostoso, cara. Pão de neve com... Pão de neve salgado. Pão de neve salgado. Pão de neve salgado. Pão de neve salgado. Mano, eu vou misturar na água porque eu não sei pra que experimentar. Eu acho que deve ser ou no café ou no leite, porque tem cheiro de café. Nossa, é caputinos, hein? Que ele nesse peço. Ai, xiii. Maria. Vem a qualidade disso. Mano, esse aqui. A pormuliana. É Eno? Meio! Mano, Maria. Água de chuga, hein? Água de chuga. Mandaram uma patente e fizeram embora, hein? Ai, tu quebra o cameraman. Eu acho que esse aqui era pra misturar com leite, mas eu acho que o cameraman quer experimentar, né? Não, não, não. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Aê, cameraman. Aê. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Começa aí com peixe lá. Nossa senhora. Para aí, você é foda. Vai, já vira. Você é água de chuga. Vira, vira, vira. Ah! Mentira. 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 É, mas eu estou de café. Sacanagem, cara. Mano, não foi bom. Era pra misturar com leite? Você acha? É, acho que é tipo um... Tem gosto de café. Eu queria experimentar, agora não vai dar pra tomar, já. Não tem problema, tem mais um. Tá brincando. Tá brincando. Temos o último, de verdade. Nossa. Nossa. Se tivesse mais uma da Maria. Então esse é seu, Léo. Raspa de café. Tem mais um. Não, não. Mais uma da Maria. Não, esse é seu, Léo. Ah, esse é gostoso. É Nesquik. Ah, então o Léo vai molhar o tom e comer o Léo. Vai ser frouxo. Tem mais um aqui, ó. Não tem mistura a mais. É? É tudo em cima, pô. Maravilhoso. Isso aí tem seu gosto de coco. Tem que ser misturado com leite. Aqui, ó. Tem um aqui, vai experimentar depois com leite. Não é de nada. Tem cheiro de melão. É gostoso, é Nesquik, mas tem que ser com leite. Não, mas é uma bosse aqui. Viado. Não tem. Meu amor de Deus. É melão mesmo. Mota, você tem que dar uma ideia. Não, vamos lá. Olha, faz aqui com leite aqui, ó. Toma no canudo. Nossa. Viado. É que lá os caras não produzem nada, mano. Só cachorro. É ruim pra caralho, velho. Mas ele para, ele continua. Acho muito ruim ter gosto de água suja. Sabe o que é o problema dos países orientais? Vou falar. Eu podia resolver o problema deles. Eles ficam muito preocupados em guerra e tecnologia e esquecem de plantar, que nem nós. Nós plantamos, nós temos mais coisas. Não, mano. É o seguinte. Eu acho que os paladar são tantamente diferentes. E a gente que vai viajar bastante, a gente acaba sofrendo com o paladar que o nosso é diferente de outras culturas. Cada um tinha que ficar no seu lugar, né? Mas esse aqui é o legal da gente experimentar. Então assim, não gostei da maioria das coisas, só gostei do doce. Eu acho que assim, podia piorar, né? Às vezes podia ter vindo um grilo aí dissolvido, né? Mas tem pior. Sabe por quê? Porque eu pedi outra caixa dessa com produto diferente e a dona Ming tá mandando pra gente. Então esperem. Até agora tá errado. Isso aqui é de proposta. É que o Léo vomitou no meu chapéu. É meu. Então é isso. Vou deixando o vídeo por aqui. Se vocês gostaram, já deixa o like e aguardem o próximo vídeo. Se vocês gostaram que a gente vem experimentar mais esse vídeo. Escolhe um país aí pra Dani pedir as coisas de um país. É difícil. Tem da Coreia, da China, da Japão. Não tem tipo, ah, vou pedir das... Quer que seja da Índia. Mas pede é da Arábia pra ver se não tem. É com o dedo, já lhe enrabei. Tchau. Tchau.